A junção perfeita de conforto, segurança e economia você só encontra em um dos carros aqui da Toyota Nissei. E para essa semana eu vou te apresentar ofertas que são um verdadeiro presente da Toyota para você. Somente essa semana você vai poder aproveitar toda a linha Hilux com custo de fábrica, taxa zero e 60% de entrada em até 24 vezes. Etios X, hatchback e sedã com taxa zero em até 36 vezes com apenas 60% de entrada. Essa você não vai acreditar, só a Toyota faz isso por você. Corolla XEI com 18 parcelinhas, taxa zero e 60% de entrada, você já sai aí motorizado em um super carrão aqui da Toyota. Também está na promoção SW4 com também 60% de entrada, taxa zero e você pode parcelar em até 24 vezes. Vem correndo para a Toyota Nissei aqui na BR-364, saída para Cuiabá, buscar o seu carrão. Toyota Nissei, pensando mais longe.